Um conjunto de medidas foi anunciado hoje para ajudar na recuperação de hospitais filantrópicos e das santas casas de todo o país. Em troca, essas unidades de saúde vão ampliar o atendimento a pacientes do SUS, além de exames e cirurgias. O Brasil conta hoje com 1.753 unidades filantrópicas sem fins lucrativos, que são responsáveis por 50% dos 10,5 milhões de internações do Sistema Único de Saúde. Para ampliar ainda mais esse atendimento e melhorar a qualidade da prestação de serviços, o Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira medidas para a recuperação econômica dos hospitais filantrópicos e das santas casas do país. Para isso, o governo federal encaminhou nesta sexta-feira ao Congresso Nacional um projeto de lei que cria um programa de apoio financeiro a essas unidades. Os mais de 1.700 hospitais filantrópicos do país têm juntos uma dívida tributária de cerca de 13 bilhões de reais. Ao aderir o contrato, esses hospitais têm suas dívidas zeradas e recebem certidões negativas para renegociar seus débitos bancários. Com a medida, em um prazo máximo de 15 anos, os débitos das instituições que aderirem ao programa serão quitados. Em troca, os hospitais devem ampliar o atendimento de exames, cirurgias e atendimentos a pacientes do SUS. Nós vamos trocar a dívida histórica que ela tem com mais atendimento à população. Ou seja, uma Santa Casa que atender mais pessoas com mais qualidade, esse atendimento vai abater da dívida histórica que ela tinha com o governo federal. Além da recuperação financeira, o Ministério da Saúde vai destinar 2 bilhões de reais por ano para aumentar o número de hospitais contratados e ampliar o incentivo já repassado a essas unidades para o atendimento de pacientes na rede pública. Essas medidas já têm impacto nesse ano, em 2013. A previsão, na medida que as Santas Casas vão ampliando seus contratos com o gestor local, município e estado, já passa a receber esses incentivos a mais do Ministério da Saúde. É importante que esse contrato, para receber 50% a mais do incentivo da tabela SUS, pode ser feito por uma Santa Casa que tem dívida ou por hospitais filantrópicos que também não tenham dívida. Para participar do programa de apoio financeiro anunciado hoje pelo Ministério da Saúde, as unidades filantrópicas devem encaminhar requerimento à Receita Federal até o dia 6 de dezembro. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Saúde.